Amigos e amigas, paz e alegria, mais uma vez aqui nos reunimos, você meu irmão, minha irmã, se você está triste, se está cansado, reanime-se, a palavra de Deus chegou para dar a você, neste dia, o ânimo, a força, a graça que vem do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus do Evangelho do dia de São João, evangelista, como temos refletido todos esses dias, Evangelho de João, capítulo 14, de 27 a 31. Eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz, disse Jesus. A paz que lhes dou não é como a paz que o mundo dá. Que o coração de vocês não fique perturbado nem tenha medo. Vocês ouviram o que eu disse, eu vou e voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Agora, eu lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. Já não vou falar muitas coisas a vocês. O chefe do mundo está chegando. Ele não tem nada a ver comigo, mas está vindo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço tudo conforme o Pai me mandou. Palavra da salvação. Esta palavra de Deus do Evangelho do João, às vezes para nós parece difícil de compreender, mas dentro desta semana de oração pela unidade dos cristãos, nós acabamos por assimilar esta palavra como um convite, um grande convite que Jesus faz a cada um de nós que acreditamos nele. Um convite para estarmos unidos, ouvindo sua palavra e praticando. Essa palavra que transforma não só a vida tua, minha, de cada um, mas transforma as realidades nas quais atuamos e devemos atuar para que sejam de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus é dinâmica, ela se realiza na nossa existência. Então Jesus dá a paz que tanto buscamos e não encontramos. Quanta busca de paz, quantas pessoas nervosas, agitadas existem hoje. E o remédio, qual é? As pessoas tomam muito remédio para ficar em paz, mas será que isso resolve? A paz é algo que vem de dentro, é dom de Deus, mas é construção sua também. A paz de Jesus afasta o medo. A paz de Jesus nos dá coragem e perseverança. Por falar em medo, como nós vivemos dominados pelo medo na nossa sociedade? A cada momento recebemos notícias que infundem mais medo nas pessoas. Mas, com Deus no coração, com essa paz que vem de Deus, esse medo tende a desaparecer, porque brota no seu íntimo a confiança que Deus infunde em quem acredita nele. Então o cristão está em paz, porque sabe que Deus cuida de tudo, e não porque tudo esteja bom. A nossa paz não vem porque tudo está legal, vem porque nós sabemos que Deus está cuidando de tudo e vai levar tudo a um final feliz, um final bom, mesmo que aparentemente seja impossível. Mas para Deus tudo é possível. Então é a paz de quem luta sempre e não se acomoda, essa paz que Jesus promete para nós. Então vamos, a partir desta palavra, entrar no dinamismo dessa paz de Deus, que brota da fé. Nós devemos pedir muito. Eu creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Que Deus abençoe você, infunda em você essa fé e essa coragem que brota da força da sua palavra ouvida e praticada. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e fique com Deus. Fique em paz.